Dani, qual foi o seu primeiro trabalho profissional na sua carreira? Aquele comecinho ali, que você começou a ganhar um cachê, que você falou, mano, esse aqui é o que eu quero pra minha vida. Sim. Cara, então, como eu citei ali antes, o primeiro trampo com o músico que eu considero foi nessa parte da igreja. Na época eles tinham esse pensamento de vamos contratar os músicos da igreja, fazer uma banda legal, bacana. Então, foi o meu primeiro trabalho. Eu tinha uns 14 anos, eu acho. 14, 15, por aí. Então, esse eu considero que foi o meu primeiro trampo como músico, assim, né? Remunerado ali e tal. Isso, remunerado, é. Na época mesmo, faz muito tempo. Mas assim, a nível, sei lá, como a gente costuma falar, nacional talvez, em 2018 ali, finalzinho de 2018, teve um, como posso dizer, um reality, um concurso da dupla Bruni e Davi. E eu já conheci os caras porque, assim, na balada acabava tocando as músicas deles. Então, assim, era uma dupla conhecida. Sim. Pra quem não sabe, eles são produzidos pelo Dudu Borges, né? Produtor. É, renomado, enfim. Grande produtor, né? Todo mundo já ouviu alguma música que ele produziu alguma vez na vida, né? E, enfim, nessa época rolou, algum amigo meu mandou, que tava rolando a sua seleção, assim, assim. Cara, eu lembro como se fosse hoje, assim, cara. E eu não sabe, tipo, depois que a gente se falou ali por telefone, que você... Pô, eu entrei naquele esquema do concurso lá, das inscrições e tal, que eu fui lembrar, cara. E eu lembro que eu tocava sertanejo nessa época. Sim. E rolou essa parada, assim. Até pensei em mandar o vídeo e tal. Viralizou, né, mano? É, viralizou demais. Assim, muito bateria ficou, tipo, pô, nunca aconteceu isso antes. Pelo menos eu não lembrava de ter visto alguma coisa do tipo. E eu lembro que na época, na descrição, assim, uns 300, cara, 300 e poucos baterias. Cara, quase 400 baterias mandaram os vídeos. E depois eu consegui ver, né, tive acesso às pastas, vi alguns vídeos, assim, muito massa. Massa comoção, assim, né? Tipo, a galera se movimentou pra fazer a coisa acontecer. E, enfim, gravei os vídeos. Eram duas músicas. Era Onde Nasce o Sol e Beija a Flor Me Beija. Que era um pop, porque eles têm essa onda meio pop rock, né? Então, queria ver o lado do batera desse lado mais pop, alguma coisa mais pesada, grave. E tinha o Beija a Flor Me Beija, que é um batidão. Eu gravei os dois, mandei pra eles. Sei lá, menos de um mês, assim, o produtor, na época, entrou em contato comigo, me ligou. Cara, você quer vir aqui pro estúdio? Fazer um som aqui, sei lá. Era nem ensaio. Era fazer um som pra ver se batia, sabe? Tipo, a vibe ou... Veio que eles já tinham te selecionado. Pré-selecionado, é. Tipo, ah, gostaram do vídeo. Pelo vídeo. Mas não tem como saber se a pessoa... Como que é a pessoa, né? Sim. Aí eles chamaram, a gente trocou uma ideia, fez um som. E meio que foi isso, o ensaio. Eles nem falavam, vamos fazer ensaio, não. Sei. Daqui uns quatro dias... Quatro? Eram uns três, quatro dias, já tinha um show, viagem. Pode crer. E aí, bora? Fechou. Foi mais ou menos assim, foi muito rápido a transição, né? Óbvio que eles mandaram as músicas, me preparei, e no dia do som, assim, a gente já meio que ensaiou, assim, mais ou menos, como que seria uma estrutura do show deles. E rolou. E aí... Você imaginava, assim, que poderia rolar esse convite, Dani? Assim, que... Quando você mandou o vídeo, você mandou meio que... Meio que, tipo, ah, vamos ver se rola. Ou você tinha, assim, um sentimento que... que poderia ser sua, essa vaga? Cara, eu sempre gosto de botar o pé no chão em qualquer coisa, assim, não só da área da batera, assim, mas da vida, assim. Não gosto de cantar a vitória ou pensar que eu, sei lá, já conquistei tal coisa sem ao menos ter conquistado. Sabia que tinha chances, né? Porque, tipo, assim, sempre estudei, sempre busquei fazer o melhor. Fiz um conteúdo bacana, fui no estúdio, né? Me dediquei e tal. Mas não tinha aquela... Certeza ali. Aquela certeza. Ah, mano, vou aceitar. Até porque depois que eu vi a quantidade de batera, foi muito mais difícil do que eu pensei, né? Sim. Na minha cabeça não tinha a quantidade de pessoas que se inscreveram. Mas depois, assim, que eles aceitaram, fizeram o convite, eu fiquei muito feliz, assim, porque foi um trampo... Primeiro, assim, de estar no estúdio renomado, né? Eu não sabia que isso ia acontecer, mas acabou acontecendo de trabalhar com os maiores produtores do Brasil, né? Fiz muitas amizades lá. Então, assim, foi tudo... Muito rápido, assim. Isso. Tem esse lado também que foi tudo muito rápido. Então, eu tive que me... Você já conheceu o Dudo Borges o estúdio VIP? De ouvir falar. De ouvir falar, de saber das produções, até, né? Por tocar as músicas em outros rolês, assim. Mas a... E a tamanho e proporção eu não tinha percebido ainda. Sim. Então, tipo... O nível que era a parada. Tive que me acostumar meio que rápido com a situação, assim, que... Tanto que eu me mudei na época pra facilitar um pouco a logística, até pra criar um vínculo, né? Porque se ficasse fazendo logística não ia fazer muito sentido. Então, eu fiquei uns três anos ali até o início da pandemia, mais ou menos, morando em São Paulo. E... Enfim, esse foi o início da história do Brindavi, né? Fiquei quatro anos lá. E a ansiedade, assim, Dani, que é uma curiosidade que eu tenho, né? Porque você é um batera que tocava na região ali, na igreja e tal, mas no cenário regional, né? Da sua cidade ali. E chegar, né? Uma oportunidade dessa, né? O produtor ligar e você ir lá. Você teve um lance, assim, de, tipo, alguma coisa te atrapalhou? Questão de ansiedade? Ah, tem, cara. Atrapalhou, mas foi tranquilo? Não, é assim, atrapalhou, mas não ao ponto de... De estragar o rolê ali. Isso, é, tipo assim, como posso dizer? Sei lá, afetar o play ao nível dos caras olhar assim e falar, hum, sei lá. Os caras sabem, os caras têm a noção, tipo assim, pô. Um pouquinho vai ter, né? Eles sabiam que pegaram um cara que nunca tinha saído do Estado, por assim dizer, nunca tinha tocado com uma gig, sabe? Nacional. Nacional. A questão do estúdio, da produção, assim, todo o estúdio tinha esse cuidado, né? Mas o nervoso sempre dá, sempre rola aquela rateada, os primeiros shows mesmo foi, pra mim é vergonhoso, mas não transpareceu tanto. Mas, assim, sempre rola esse nervosismo. Eu acho que é legal ter, né? Sim, exatamente. Se você não tem, fica aquele, pô, ser um cara muito frio também não é tão legal, né? Acabando não tendo muita emoção, você, sei lá, perde alguns momentos bons, assim, que você pode viver, né? Sim, exatamente. Então tem que ter aquele friozinho na barriga que... E até hoje tem, cara, qualquer coisa que eu faço pra estar aqui, vixe, certeza, mano. Friozinho na barriga, certeza. Tá tranquilasso, pô. Massa demais, Dani. Vamos fazer um som de Bruninho e Davi aí pra poder celebrar esses quatro anos ali. Pode ser, beijou a flor? Bora. Bora, beijou a flor? Inclusive, essa foi uma das músicas que você foi... Isso, foi uma das músicas, é. Foi o Batidão que eles queriam ver. Inclusive, quem gravou essa música, a versão original, foi o Boi, o Anderson Nogueira, até um abração pro Boi. E... Enfim, produção do Du Bois, né? A galera vai perceber que tem bastante conteúdo, tem assunto. Legal. Então, foi essa uma das músicas e outra foi um de nosso som, né? Mas essa foi a mais, digamos assim, cabreira pra... Pra tirar. Pode crer. Sensacional. Bora fazer ela, então. Bora.